Oi pessoal, tudo bem? Pro Marina Cozinha de hoje eu trouxe 3 recheios de Rapidez que é um pão que vende no mercado, é bem famoso, é quase um pão árabe, tem vários tipos, enfim eu vim compartilhar com vocês hoje os 3 recheios que eu mais faço aqui em casa é sempre legal ter Rapidez, às vezes pra receber as pessoas com um lanchinho diferente e tal ele tem também versão integral, versão fit, então sempre é legal ter em casa às vezes você tá sem ideia assim do que comer, mas enfim o primeiro recheio eu chamo de frango cremoso, que eu usei frango, requeijão e cebola os ingredientes detalhados vão estar aqui embaixo o segundo é uma quase pizza, é tomate, queijo minas e cebola e o terceiro é com carne assada, queijo e cebola também, os temperos você usa a seu gosto bom, como tá escrito na embalagem, você tem que dar uma aquecidinha na massa eu faço isso na frigideira mesmo, sem óleo, sem nada ela quase não gruda assim, só se você deixar muito tempo, então eu deixo douradinho se você for comer na hora, ótimo mas se você for por acaso levar de marmita, eu já levei também você pode só aquecer e depois esquentar no micro-ondas, que ela amolece um pouquinho no caso aí, eu vou colocar todo o ingrediente na metade do Wrap gosto de falar Wrap, que eu acho engraçadinho coloco o queijo por cima e vou dobrar ao meio, com bastante orégano pra ficar bem saboroso e com a ajuda de um palito, eu coloco pra unir a massa e vou aquecer no micro-ondas pro queijo derreter então se você for comer na hora, você pré-aquece a massa na frigideira mas esquenta pro queijo derreter e fica gostosão o segundo recheio é com carne aí, no caso, eu esquentei na frigideira dois pães, né? dois rapidez, duas massas ao mesmo tempo pra ficar do tamanho de um, né? eu dobro ao meio e depois eu corto em formato de sanduíche vocês já já vão ver mas sempre colocando todos os ingredientes não tem ordem nem nada um minuto e trinta no micro-ondas, que eu gosto, assim corto ao meio e fica estilo sanduíche, fica bem gostoso essa massa aí é do Rapidez Fit eu coloco todo o requeijão e aí eu vou fazer duas versões, tá? então eu vou usar metade dos ingredientes só o requeijão que eu coloquei tudo e eu centralizo ali o frango ao meio pra poder dobrar e fica quase um canudinho, assim e no outro a mesma coisa só que no outro eu vou colocar a mostarda que eu adoro mostarda com frango mas isso aí é opcional, enfim cada um faz do seu jeito e a mesma coisa, centralizo o frango ao centro pra poder deixar enroladinho enfim, o Rapidez é bem legal porque você pode fazer do seu jeito com os ingredientes que você mais gostar às vezes eu uso presunto também enfim, é bem legal espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que é amanhã no Vida de Paraty, tá bom? um grande beijo, tchau, tchau!